Fia-se e não te apresse a olhar triste Como se os seus olhos fossem as portas do pranto Sinal da cruz que persiste Os dedos contra o branto E os búzios que a velha lançava sobre um velho mar Às pretas está um grande amor Mas guarda o segredo Se veis o teu coração na ponta do medo Vê como as búzios caíram virados para o norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Havia o desespero intenso da sua voz O quarto cheirava a incenso mais uns quantos pós A velha agitava o lenço Dobrou o telho dois nós E o seu pai de santo foi o santo e a voz Às pretas está um grande amor Mas guarda o segredo Se tens o teu coração na ponta do medo Vê como as búzios caíram virados para o norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Às pretas está um grande amor Mas guarda o segredo Se tens o teu coração na ponta do medo Vê como as búzios caíram virados para o norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Aplausos